Em Nova Brasilândia, nesta quarta-feira, dia 17, iniciou a triagem através da Secretaria de Saúde para a testagem da Covid-19 por meio dos testes rápidos. A ação será realizada no espaço externo, entre a Funerária São Marcos e o Hospital Municipal, no setor 14. A testagem inicia neste dia 17 e vai até o dia 23 de junho de 2020. Nos dias 17, 18, 22 e 23, o atendimento será das 8 às 12. E nos dias 19 e 20, começa às 8 horas e vai até às 17 horas. O teste rápido para diagnosticar o novo coronavírus deve ser feito somente após o sétimo dia do início dos sintomas suspeitos da Covid-19. As pessoas que se enquadram nessas características devem levar RG, CPF e cartão do SUS. E não deve esquecer de ir utilizando a máscara. O teste rápido para diagnosticar o novo coronavírus devem levar RG, CPF e cartão do SUS. O teste rápido para diagnosticar o novo coronavírus devem levar RG.